Oi, Manu, tudo bem? Oi, pessoal. Então, gente, a gente está continuando aqui o nosso curso, essas nossas lives sobre intérpretes do Brasil, pensadores e pensadoras do Brasil, e hoje a gente vai falar da obra do Gilberto Freire. Antes de começar, eu queria dizer o seguinte, que é muito importante para o pessoal que não viu, em especial, a live passada, que é a live sobre o Oliveira Viana, que assista. Tem uma primeira sobre o Bonifácio, foi a primeira que a gente fez, tem uma segunda sobre o Oliveira Viana, e essa é a nossa terceira, que é sobre o Gilberto Freire. Por que é muito importante ver a live sobre o Oliveira Viana? Porque o Casa Grande Senzala, que é o livro sobre o qual a gente vai falar hoje, é, em muitos sentidos, um livro que foi escrito em diálogo e, principalmente, em contraposição à obra do Oliveira Viana. Então, o Oliveira Viana é, vamos dizer assim, o interlocutor, hora aberto, hora oculto, do livro que nós vamos estudar, do livro sobre o qual a gente vai falar. Então, se o pessoal tiver, conhecer, se quem está assistindo a gente aqui, conhecer, mano, o Oliveira Viana, conhecer em linhas gerais, pelo menos, a obra do Viana, é muito mais fácil compreender o Casa Grande Senzala, porque vocês vão, na hora que vocês estiverem lendo o livro, vocês vão perceber, quem conheceu o Viana, que é sobre e contra o Viana que ele está falando em muitos momentos. Então, a primeira recomendação que eu queria fazer é essa, é muito importante que o pessoal que está assistindo a aula de hoje sobre o Freire, leia, perdão, assista a segunda live que nós fizemos, que foi a live sobre o Oliveira Viana. A segunda coisa que eu queria dizer como introdução é o seguinte, vocês sabem, já falei isso nas aulas passadas, que a gente não tem nenhuma pretensão de, em uma hora de aula, chegar nem perto de esgotar a complexidade de todos os autores e autoras sobre os quais a gente vai falar. Então, a aula aqui é só um aperitivo, é só para abrir o apetite de vocês, para que vocês estudem os autores, leiam as obras dos autores. Então, a aula é uma coisa modesta, é uma coisa que não tem nenhum tipo, nenhum grau de pretensão de resolver a obra de nenhum deles. A obra de todos eles é muito grande, é muito complexa, é muito sofisticada. E a obra do Freire, pessoal, é especialmente complexa e sofisticada. Então, o Freire é um autor muito... Ele não é difícil no sentido de que é difícil entender o que ele diz, mas ele é difícil no sentido de que ele é fugidio. Ele é o Darcy Ribeiro falando do Freire, diz que ele é como se fosse uma coisa ensaboada, que foge de você o tempo todo. Então, por favor, seria uma pretensão ridícula querer resolver o conhecimento necessário, que toda pessoa que se pretenda minimamente conhecedora do pensamento brasileiro precisa ter sobre a obra do Freire. Então, o que eu vou fazer aqui nesse tempo, na verdade, é um guia de leitura, é uma aula cujo objetivo é facilitar a leitura de um dos livros do Freire, que é o mais importante, que é o Casa Grande Sem Zala. Então, a aula de hoje é um guia de leitura do Casa Grande Sem Zala, é um facilitador da leitura do Casa Grande e Sem Zala, fundamentalmente. Então, eu queria fazer esses dois avisos para que a gente possa entrar aqui na aula ou na live da melhor maneira possível. Então, trata-se de uma live fundamentalmente sobre o Gilberto Freire, mas cujo objeto é essa obra fundamental, que é o Casa Grande Sem Zala. Pessoal, o Freire, o Gilberto Freire, nasceu no ano de 1900 e morreu em 1987. Então, ele, na verdade, é um autor que passou pelo século XX, atravessou o século XX. Ele nasceu, ele é de uma família de tradição aristocrática, uma família, vamos dizer assim, da nobreza da terra aqui do Brasil, de Pernambuco. O Gilberto Freire é alguém absolutamente ligado a Pernambuco, faz muita questão disso, de ressaltar essa sua origem e de colocar Pernambuco num lugar muito importante, muito central na sua obra. Então, ele nasceu de uma família que vem dessa origem aristocrática, de uma família da cana de açúcar, ligada à terra, ligada à cana de açúcar. Mas, quando ele nasceu, a família dele já é uma família de classe média urbanizada. O pai dele é professor da universidade do que hoje é federal do Recife, mas a velha faculdade de direito. É professor de economia política dessa velha faculdade, então é um intelectual, é juiz e também é um intelectual. É um professor universitário. E a mãe dele é uma figura, obviamente, uma figura do começo, uma figura do século XIX e do começo do XX. É uma mulher que tem todas as restrições que uma mulher tem em função da opressão patriarcal, mas é uma intelectual a mãe dele. É uma leitora, é pianista, não é pianista profissional, mas toca piano, ele toca Chopin, com traços da brasilidade. É uma mulher que aprendeu francês muito cedo e que ensinou francês ao Gilberto Freire muito cedo. Então, ele nasceu em uma casa num ambiente fortemente intelectualizado. É um pai professor universitário e essa mãe, que é uma pessoa de alto nível cultural com quem ele teve contato e uma relação afetiva, a vida toda muito próxima. O Freire, ele estudou no exterior. O pai dele era alguém muito cioso dessa ideia de que o filho precisava estudar no exterior. Então, ele fez a graduação dele no Texas e depois ele fez, como é chamado hoje de pós-graduação, fez um doutoramento na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos. Isso é marcante para a trajetória dele, essa presença dele em Colúmbia. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar disso agora. Então, o Freire fez esse doutoramento dele na Universidade de Colúmbia. Ainda no Recife, quando ele era um menino no Recife e tal, o Freire se aproximou de uma figura muito importante que é o Oliveira Lima. O Oliveira Lima é um intelectual pouco estudado no Brasil. Inclusive, eu fiz o meu mestrado sobre o Oliveira Lima. Eu considero o Oliveira Lima um intelectual que devia ter sido mais, deveria ser mais estudado. Um intelectual, um historiador muito importante. Foi um diplomata muito importante do Brasil. Alguém do corpo diplomático brasileiro muito importante. Estabeleceu alguns dos debates mais importantes da diplomacia brasileira do começo do século XX. Mas foi fundamentalmente um historiador muito importante do Brasil. Em especial, dos primeiros anos de vida do Brasil independente. Esse Oliveira Lima. E o Oliveira Lima era alguém com muito trânsito nos Estados Unidos, em função da sua produção intelectual. Respeitado nos Estados Unidos. Ele e o Joaquim Nabuco seriam as figuras mais importantes desse ponto de vista. E o Oliveira Lima foi uma influência muito importante do Freire. A influência do Oliveira Lima, direta da obra do Oliveira Lima, sobre a obra do Freire é muito importante. Mas, além disso, o Oliveira Lima foi alguém que, vamos dizer assim, foi abrindo as portas da academia nos Estados Unidos para o Freire. E vivia lá. Morreu nos Estados Unidos o Oliveira Lima. E foi um elemento importante da introdução do Freire em círculos intelectuais norte-americanos importantes. Tem, inclusive, um livro de uma professora que eu considero muito brilhante, chamada Ângela de Castro Gomes, professora no Rio de Janeiro, que sistematizou cartas trocadas entre o Oliveira Lima e o Gilberto Freire que mostram um pouco dessa relação. Mas eu não vou falar mais disso para não gastar demais tempo. Mas ele, portanto, vive essa vida acadêmica nos Estados Unidos e vive essa vida acadêmica na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, que é uma universidade que, nesse período, é dominada, pelo menos no ponto de vista das humanidades, pela figura do Franz Boas. Quem é o Franz Boas? O Franz Boas é um dos antropólogos mais importantes da história, um dos pensadores mais importantes, a gente pode dizer, do século XX, que, na verdade, vincou, criou, foi uma espécie de figura mais importante, intelectual, de uma escola que é a Escola do Culturalismo. O que é essa Escola do Culturalismo, meninas, assim, muito rápidas, que é o que o tempo aqui permite para nós, né? É, na verdade, uma escola que buscou interpretar as especificidades dos povos não a partir dos parâmetros da raça, mas a partir dos parâmetros da cultura. Então, o Franz Boas foi uma figura que, na virada do século XIX para o século XX, em especial nos primeiros anos do século XX, se insurgiu contra as explicações do racismo científico, né? Que buscava explicar as diferenças entre os povos do mundo a partir de explicações raciais, de superioridade e de inferioridade racial, e ofereceu, no lugar dessas, uma explicação cultural para as diferenças. Então, os povos do mundo não seriam diferentes em função de pertencerem a raças que seriam superiores ou inferiores do ponto de vista biológico, mas as diferenças entre os diversos povos do mundo, entre os diversos ramos da família humana, né? Elas seriam explicadas pelas culturas, que deveriam ser compreendidas como mundos inteiros, né? Cada cultura é um mundo inteiro, que deve ser compreendida na sua especificidade, e não teria cabimento estabelecer para o Franz Boas e para a sua escola nenhum tipo de escala de superioridade ou de inferioridade entre as culturas, porque as culturas seriam explicadas e teriam sentido em si mesmas. Então, não teria nenhum, seria uma coisa absolutamente arbitrária e artificial e errada do ponto de vista intelectual e científico, eu considerar que a minha cultura é superior à do outro, porque isso seria uma projeção dos valores da minha cultura em relação aos valores da outra cultura, né? E cada cultura deve ser vista em si mesma, a partir das suas próprias determinantes, né? Não à toa o Franz Boas, junto com o Malinovski, um outro antropólogo muito importante, um antropólogo polonês, mas que fez sua vida na Inglaterra, eles seriam dois fundadores do tal do trabalho de campo, que é a base fundamental da antropologia, né? Ou seja, a ideia de que para eu compreender uma cultura, eu preciso viver junto com essa cultura, compreender essa cultura estando perto dela, para que eu possa, na verdade, evitar projetar elementos que são da minha cultura nessas culturas que eu estou buscando compreender. Mas o fundamental é que vocês guardem a ideia de que o Franz Boas é alguém que está combatendo, inclusive fazendo um combate político, né? Para além de teórico, ao racismo científico, né? Que era um elemento dominante. Se você juntar o racismo científico com os determinismos de meio, né? Que vão dizer que os meios determinam de forma inexorável as culturas, e haveria meios, né? Como, por exemplo, os trópicos, que formariam culturas inferiores, ele está fazendo um combate frontal contra determinismos raciais, de meio e outros determinismos desse tipo, e lutando para que a chave explicativa que fosse escolhida, para poder explicar as diferenças entre os povos, fosse, na verdade, a cultura. Ou seja, as diferentes culturas explicariam as diferenças entre os povos. Então é nesse ambiente que o Gilberto Freire se forma, e é, na verdade, aplicando ideias desse grupo que se forma em torno do Boas, não só do Boas, né? Por exemplo, de uma antropóloga muito importante, que está ali no grupo boasiano, que é a Ruth Benedict, que, na verdade, é uma pessoa que tem uma influência muito grande sobre a obra do Freire. Na minha visão, apesar do Freire ser alguém tremendamente estudado, muito estudado, essa influência dessa antropóloga na obra do Freire não foi suficientemente ainda vista, né? E desvendado. Mas o fato é que esse ambiente de Colúmbia e esse grupo que se organiza em torno do Franz Boas é absolutamente decisivo para toda a obra do Freire, né? Então é um traço fundamental da vida do Freire, essa presença em Colúmbia. Em 1933 ele publica Casa Grande e Senzala, e a partir daí ele se transforma numa figura fundamental da cultura brasileira até morrer. Não só da cultura brasileira, como da cultura portuguesa também, porque o Gilberto Freire, na verdade, se torna, depois do Casa Grande e Senzala, eu diria que a partir da década de 50, um certo intérprete, vamos dizer assim, da aventura portuguesa no mundo. Como ele gostava de dizer, do mundo que o português criou. De modo que o Freire vai ganhar uma centralidade não só na cultura brasileira, mas uma centralidade como um explicador, vamos dizer assim, de Portugal também. E vai ser nessa fase seguinte da trajetória dele que ele vai assumir, inclusive, uma série de posturas politicamente muito reacionárias. Quem diz isso, inclusive, quem diz isso não sou eu, quem diz isso, inclusive, é um homem, um intelectual, que gostava muito do Freire e se considerava freiriano, que é o Garci Ribeiro. O Garci Ribeiro fala que o Freire teria, tinha, posturas, em termos dele, tacanhamente reacionárias em política. Então é uma visão de um homem de esquerda como o Garci Ribeiro, que se considerava um adepto das ideias nucleares do pensamento freireiro, não de todas, por óbvio, até porque o Garci Ribeiro foi um homem de esquerda, uma das figuras mais importantes, intelectuais, políticas, vou usar um termo meio esquisito, mas ético-morais, que o Brasil já teve. O Garci Ribeiro é uma dessas figuras mais impressionantes da história da vida pública no país, no século XX. ele, o freiriano, dizia que o seu mestre, vamos dizer assim, em certo sentido, havia sido um homem tacanhamente reacionário do ponto de vista político, o que é verdade, o que é uma verdade incontestável. E o Freire morre em 1987. A gente vai falar mais dessa trajetória do Freire quando a gente falar da Paula Beigelman, que é uma das intelectuais que nós vamos estudar aqui no curso. Vamos voltar a esse tema mais tarde, mais tarde em outras aulas. Mas o que nos interessa aqui é a obra mais importante, mais influente do Freire, que é a Casa Grande Senzala. A Casa Grande Senzala foi publicada em 1933. O Freire defendeu o doutorado dele em 1923. E ele, de certa maneira, foi transformando esse doutorado, que ele defendeu em 1923, no livro que ele publicaria em 1936. Ele voltou ao Brasil em 1926, foi para o Recife, fez lá, participou do modernismo brasileiro, fez lá um congresso regional do Recife, brigou um pouco com o Mário de Andrade em função disso, do regionalismo. O Mário de Andrade não gostava muito desse negócio de regionalismo. Veio para o Brasil, mas se relacionou de forma muito detida com os modernistas, de forma muito próxima com os modernistas. Para vocês terem uma ideia, quem faz a revisão do Casa Grande Senzala é ninguém menos que o Manuel Bandeira. Então, o Manuel Bandeira é o revisor do livro. Fez isso por amizade, obviamente, que ele tinha para o Gilberto Freire. E o Freire publica, finalmente, em 1933, Casa Grande Senzala. O Casa Grande Senzala, pessoal, é um livro que, assim que foi publicado, causou furor. Vocês vão entender melhor porquê daqui a pouco. Mas um livro que, assim que foi publicado, causou um impacto muito grande e se transformou, na década de 30, já na década de 30, em um dos livros basilares da interpretação sobre o Brasil. Não só em um dos livros basilares da interpretação do Brasil, como ele se transformou a partir do getulismo, e, em especial, a partir da atividade do ministro da Educação e Saúde do Brasil. Os ministérios funcionavam juntos, né? Que foi o Gustavo Capanema. O Gustavo Capanema foi o ministro da Educação e Saúde. Não existe o Ministério da Cultura, mas ele foi, na prática, o ministro da Cultura também. O mais importante que esse país já teve. Eu não estou fazendo um julgamento de mérito do que ele fez. Mas muito do que existe, pessoal, do que nós percebemos como a arte brasileira, a música brasileira, os critérios brasileiros, por exemplo, do que nós consideramos o patrimônio histórico do Brasil, muito do que faz do nosso sentimento do que é a brasilidade e tal, eles são forjados nesse, como diz um livro muito interessante sobre o Capanema, nesse tempo Capanema, nesses dez anos, são dez anos, nos quais o Gustavo Capanema é a figura fundamental da educação, das artes, da cultura, no Brasil, né? Para a gente ver como a gente já teve, já teve melhor, né? Nesses Ministérios da Educação, a gente vê muito intelectual, né? Do gabarito do Gustavo Capanema. Para vocês terem uma noção, o chefe de gabinete do Capanema é o Carlos Drummond de Andrade. Então, o Carlos Drummond de Andrade é o chefe de gabinete do Gustavo Capanema. Então, durante o getulismo, né? Esse Capanema pega as interpretações do Freire, basicamente, as interpretações que estão no Casagrande sem zala e transforma essas interpretações em política de Estado no Brasil ou numa espécie de interpretação oficial do que é o Brasil, né? Com uma série de consequências que algumas pessoas vão considerar boas, outras pessoas vão considerar ruins, como nós vamos ver aqui no curso, né? Muita gente vai considerar o fato do freirianismo ter se transformado numa espécie de interpretação, ainda que não única, né? Mas oficial sobre o Brasil e a brasilidade teria resultado numa espécie nova de racismo que seria o racismo brasileiro, né? Vamos discutir isso melhor em outras aulas, mas eu queria que vocês notassem a importância que o livro tem. A importância do livro também se deu, para além dele ter sido, vamos dizer assim, absorvido, né? Como uma espécie de interpretação oficial do Brasil. Apesar do Freire não gostar da Revolução de 30, né? A primeira frase, pessoal, do Casa Grande Sem Zala é uma frase muito curiosa, né? Não sei se tem um livro de sociologia que comece de um jeito tão peculiar, né? A primeira frase do livro é Em 1930 ocorreu-me a aventura do exílio. O que ele quer dizer com isso? Em 1930 eu fui embora do Brasil, eu dei o pinote, fui embora do Brasil, né? Então, ele não era alguém que gostasse da Revolução de 30, ele não gostou, mas a Revolução de 30 gostou dele, era um caso de amor não correspondido, vamos dizer assim, né? A obra dele se encaixou nos objetivos fundamentais da Revolução de 30. Então, o Freire, o caso de Rande Sem Zala é esse livro tão importante. Ele é importante porque se transformou numa espécie de política oficial no Brasil, nas ideias freirianas, a partir do jatulismo, mas também porque ele foi reconhecido pela intelectualidade como um livro decisivo da explicação do Brasil. Isso talvez tenha tido um capítulo muito importante num prefácio que o Antônio Cândido fez ao Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda. Então, o Antônio Cândido num prefácio ao Raízes do Brasil cravou uma ideia pessoal que ficaria assim marcante no pensamento brasileiro que ele diz lá em determinado momento olha, a minha geração é uma geração que aprendeu a conhecer o Brasil ou interpretar o Brasil ou a enxergar o Brasil a partir de três livros fundamentalmente. Casa Grande Sem Zala escrita pelo Gilberto Freire Raízes do Brasil que é o livro que ele estava prefaciando do Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil Contemporâneo do Caio Prado Júnior. Então, essa afirmação do Antônio Cândido de que a geração dele ele fala a geração e ele diz lá a época que nasceu em tal época leu o Brasil a partir desses três clássicos ao dizer isso a força toda que o Antônio Cândido tem na nossa cultura na minha visão uma força absolutamente merecida pela obra fez com que ficasse de certa forma cristalizada a ideia de que o Brasil é interpretado por esses três clássicos de que o Brasil teria três clássicos ele nem diz isso ele não diz nada do tipo olha pra entender o Brasil é preciso ler esses três livros e não a minha geração aprendeu a interpretar o Brasil a gostar do Brasil a enxergar o Brasil a partir dessas três obras e é interessante porque é a obra de um autor conservador como Gilberto Freire a obra de um autor liberal de esquerda como o Sérgio Buarque de Holanda o Sérgio Buarque de Holanda é um autor liberal politicamente e de esquerda o Sérgio Buarque de Holanda foi filiado ao PT no final da sua da sua vida se filiou ao PT quando o PT se fundou e um autor marxista como Caio Prado Júnior em que é um autor ligado à tradição dos partidos comunistas no Brasil morreu filiado ao PCB na década de 80 então a gente tem três autores um conservador um liberal de esquerda como o Sérgio Buarque e um marxista como Caio Prado Júnior eu acho que essa ideia do Antônio Cândido por mais que ela tenha algumas desvantagens mas ela tem uma coisa muito bonita e muito interessante que a gente está perdendo um pouco que é essa ideia de que é preciso ler todo mundo é preciso ler tudo é preciso tentar olhar o seu objeto no caso o objeto é o Brasil sob prismas muito diferentes então é uma coisa interessante essa ideia do Antônio Cândido e essa ideia do Antônio Cândido dos três clássicos ela se formou talvez alguns de vocês quando viram a notícia de que a Manuela estaria promovendo essas lives aqui sobre a formação sobre os intérpretes do Brasil tenha pensado ah entendi vai ser um livro sobre Caio Prado vai ser um curso lives sobre Caio Prado Sérgio Buarque e Gilberto Freire porque essa ideia dos três clássicos ficou muito poderosa e ela ajudou a dar ao Casa Grande Senzala o lugar que ela tem que ele tem na cultura mas pessoal não foi nem o Estado nem o Antônio Cândido os elementos decisivos que fizeram do Casa Grande Senzala ser o livro que ele é não foi isso principalmente foi isso também na verdade o que fez pessoal o Casa Grande Senzala ser esse livro tão importante foi principalmente a força e a potência do livro o Casa Grande Senzala é um livro pessoal muito impactante então eu recomendaria para vocês fortemente que vocês lessem o livro se vocês forem escolher só um livro aqui para ler eu diria para vocês que o Casa Grande Senzala é o livro mais importante pelo que ele tem de correto ou de incorreto não importa se vocês vão gostar vão concordar total parcial totalmente é muito difícil concordar com o livro porque é um livro que tem coisas assim com as quais qualquer pessoa razoável não pode concordar mas se vocês vão concordar vamos dizer assim fazer como o Darcy Ribeiro fez que é na verdade ir no livro e pegar a essência do livro e concordar com essa essência e reinterpretá-la de forma progressista que é o que o Darcy Ribeiro fez e faz na sua obra O Povo Brasileiro é uma obra muito importante ou seja para criticar o livro como fez o Florestan Fernandes que teve uma postura na verdade de rejeitar o fundamental do livro não importa pessoal a leitura do Casa Grande Senzala é absolutamente decisivo ele é um livro muito importante muito potente ele é um livro pessoal espetacularmente bem escrito nem o mais ardoroso crítico do livro pode negar o fato de que o livro é uma uma coisa muito importante do ponto de vista da língua portuguesa isso foi dito pessoal por gente das mais variadas tendências políticas e também por estetas da língua então essa é a opinião do Manuel Bandeira essa é a opinião do Graciliano Ramos essa é a opinião do Astrogildo Pereira o fundador do Partido Comunista no Brasil então é um livro assim muito exuberante muito bonito do ponto de vista da sua forma então ele é na verdade um clássico desse ponto de vista também então a leitura do Casa Grande Senzala ela é uma leitura absolutamente fundamental ainda que o leitor ao final discorde fundamentalmente do livro então vamos lá pessoal para o que são vamos dizer assim o que eu vou chamar das chaves de leitura mais importantes para ler o livro então a primeira chave de leitura pessoal eu vou gastar a maior parte da aula falando disso é na verdade o fato de que o livro é busca uma nova resposta para uma velha pergunta qual que é a velha pergunta quem é o povo brasileiro quem são os brasileiros essa pergunta pessoal é uma pergunta muito antiga é uma pergunta que foi formulada lá na independência do Brasil então o Brasil se formulou essa pergunta quem são os brasileiros assim que o Brasil passou a existir como uma unidade política independente assim que o Brasil passou a tentar se construir como Estado Nacional quem são os brasileiros vejam pessoal essa pergunta quem são os brasileiros não é uma pergunta específica do Brasil todos os povos quando estavam se constituindo como nacionalidade eles se colocaram essa pergunta então os alemães se perguntaram e responderam quem eram os alemães os italianos se perguntaram e responderam essa pergunta os franceses fizeram isso os argentinos fizeram isso os mexicanos fizeram isso então essa é uma questão pessoal do tempo da constituição dos Estados Nacionais quem são os brasileiros os argentinos os mexicanos os alemães essas perguntas foram feitas em todos os lugares e na verdade responder essa pergunta era um elemento absolutamente decisivo do processo de constituição desses Estados porque esses Estados eles eram também pessoal unidades de cultura quando eu constituo o Brasil como uma nacionalidade eu constituo uma coisa que é uma comunidade de cultura para além de ser uma comunidade política porque vejam pessoal eu ao constituir uma comunidade política simplesmente uma comunidade uma polis simplesmente eu poderia constituir uma polis sei lá de todas as Américas por hipótese eu poderia constituir uma polis na qual tivesse dentro os argentinos se ela fosse só uma comunidade vamos dizer assim de política pensada como uma comunidade intelectual vamos aqui construir uma comunidade de política as regras da nossa convivência serão essas se fosse uma coisa meramente contratual ela não teria as divisões na verdade que as nacionalidades tem as nacionalidades quando elas são compostas elas vão se afirmar como uma comunidade de política mas também como uma comunidade de cultura ou seja baseada na ideia de que existe nesse local determinado uma alma nacional um sentimento nacional alguma coisa que está na verdade conformando as subjetividades dos habitantes daquela unidade ali então todos os países vão buscar vamos dizer assim no campo da cultura e nessa época também no campo da raça é preciso que se diga nesse século XIX uma resposta para essa pergunta e uma justificativa da existência dessas nacionalidades e essa resposta que vai ser dada no século XIX quando ela é dada na periferia ou para ser mais exato pessoal quando ela é dada nos países que foram colônias elas implicam uma alteridade uma diferença em relação à metrópole porque vejam pessoal eu para justificar a existência do Brasil como uma unidade diferente de Portugal eu preciso cravar as especificidades do brasileiro eu preciso dizer o brasileiro é diferente do português em outros lugares essas diferenças vão ser feitas com vizinhos é o caso por exemplo da construção da identidade nacional na França e na Alemanha a identidade nacional alemã ela vai ser construída em contraposição à francesa os alemães se afirmarão como alemães em muitos sentidos na medida que eles não são franceses porque eles precisavam disso para constituir para justificar o processo de unidade da Alemanha que vai se constituir na década de 1870 se eu tivesse tempo eu desenvolveria isso de forma mais detida porque os debates e as questões da unificação alemã terão um peso muito grande no Brasil no modernismo brasileiro na obra de gente por exemplo como Mário de Andrade no próprio século XIX impactam a obra do Oliveira Viana sobre quem a gente falou na aula passada e impactam o Freire também mas pessoal o que eu queria que vocês notassem é que responder quem são os brasileiros isso é um problema de todos os países não é uma questão específica do Brasil porque às vezes a gente vê por aí isso aparecendo como se fosse uma jabuticaba como se fosse uma coisa específica do Brasil inclusive eu fiquei sabendo esses tempos que tem jabuticaba em mais lugares do que o Brasil então nem a jabuticaba é especificamente só brasileira então não é uma coisa específica do Brasil essa resposta e o Brasil tinha oferecido antes do Freire vou voltar para o Freire daqui a pouco pelo menos duas respostas a essa pergunta sobre quem são os brasileiros a primeira resposta pessoal a primeira resposta foi a resposta dada pelo romantismo brasileiro o romantismo brasileiro e veja o Brasil se constitui como nação independente e é preciso responder quem são os brasileiros quando essa pergunta é colocada há uma polêmica há um debate então tem gente que diz olha os brasileiros são só os brancos é o caso por exemplo do Van Hagen o Van Hagen que é um historiador muito importante do Brasil o primeiro grande historiador do Brasil ele vai dizer os brasileiros são os brancos só não dá para ter povo com índio com negros não pode ser vai ter um bávaro chamado Fon Marchius que vai oferecer uma outra resposta ele vai dizer olha os brasileiros são a mistura dos brancos dos índios e dos negros só que como os brancos os portugueses são uma raça superior o que que acontece quem dá o fundamental do brasileiro e tal quem vai dizer o elemento o tronco fundamental são os brancos que são superiores e os negros e os índios eles vão temperar um pouco ali a formação do brasileiro então lá atrás esse bávaro ele vai defender uma ideia de mestiçagem uma ideia de Brasil mestiço mas com preponderância do branco mas apesar de ter essas duas opiniões a opinião que na verdade vai se estabelecer como majoritária como vencedora é a opinião de que o brasileiro lá no império pessoal no comecinho do Brasil independente é a opinião de que o brasileiro na verdade ele é o mestiço do índio com o branco o brasileiro é o mestiço do índio com o branco então ele não é o português o branco ele é o mestiço do índio com o branco isso pessoal vai aparecer na obra de uma série de autores em especial na literatura que vejam pessoal em geral a tarefa de forjar a ideia mas quem vai forjar essa ideia quem vai fazer com que essa ideia penetre vamos dizer assim nas almas são as artes que vão fazer isso então é a pintura a escultura em especial a literatura então a literatura em geral vai ter um papel muito grande nisso não só as artes plásticas também vão ter mas a literatura vai ter um papel determinante às vezes são poesias às vezes são poesias que eu vou buscar lá no passado então o papel dos Lusíadas em Portugal o papel da divina comédia para a unificação italiana são obras muito antigas que vão ser buscadas lá atrás o século XIX vai botar sua mão lá atrás para pegar uma obra que na verdade vai ser vamos dizer assim reinterpretada vai ser um pouco torturada para que ela possa falar dessa nacionalidade que está nascendo no caso brasileiro pessoal a principal figura que vai forjar isso é o José Galencar que aliás é um autor pessoal infelizmente pouco estudado no Brasil ele é até bastante estudado mas não na sua não vamos dizer assim na proporção da sua importância né talvez pelo fato do 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 Joelencar ter sido alguém aí é tacanhamente reacionário mesmo pessoal mas espetacularmente reacionário né alguém que defendia a escravidão né uma pessoa com posições políticas assim absolutamente indefensáveis mas que teve um papel muito grande na conformação na construção da cultura brasileira para o bem para o mal né a sua obra é uma obra que precisa ser estudada de forma muito detida né então o 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 por estabelecer esse construto teórico né que na verdade considerará o brasileiro como o filho do peri e da ceci né esse é o brasileiro né brasileiro alguém que nasce né na verdade de uma espécie de intercurso é de uma certa tríptico né é um tríptico é na verdade o índio o português e a paisagem o índio o português e a natureza né então desse intercurso entre a natureza o índio e o português é que vai nascer na verdade o brasileiro essa opinião pessoal ela tem muita força né não preciso dizer né que ao dizer que o índio forjou a nacionalidade isso não melhorou a sorte dos índios de verdade né dos índios de carne e osso em nada né eles continuaram a ser discriminados ou seja isso é um mito fundador pessoal quando eu digo que ele é um mito fundador eu não estou dizendo que ele não seja importante hein que os mitos tem a sua importância né inclusive para os de baixo para os mais pobres né os heróis né as histórias tudo é muito importante para todo mundo né você não consegue né juntar gente né você não consegue agrupar pessoas para um objetivo se você não tiver esses elementos simbólicos né muito importantes então na verdade ele é um mito né mas ele é um mito que é muito eficiente que funciona e que vai plasmando uma ideia de nacionalidade sobre a qual eu não tenho tempo de falar muito e tal o problema pessoal é que você chega na década de mil perdão você chega ali por volta de mil oitocentos e sessenta e muitos né setenta e poucos e tal e desembarca no Brasil o racismo científico sobre o qual eu falei na aula sobre Oliveira Viana o que é o racismo científico pessoal é uma interpretação de que existe uma inferioridade intelectual das raças não brancas e o problema é que essa coisa ela não aparece para nós sob o formato de uma opinião ela chega desembarca no Brasil pessoal com status de ciência ela desembarca no Brasil com status de ciência e esse desembarque no Brasil com status de ciência do racismo científico ele é tremendamente perverso eu não tenho nem tempo pessoal de descrever o conjunto das consequências que o desembarque do racismo científico tem no Brasil a tragédia que isso provoca né obviamente para as populações não brancas porque para as populações brancas ele vai possibilitar o que pessoal uma justificativa da opressão que as populações brancas fazem sobre as não brancas então para os brancos é bom né quer dizer é ruim em certo sentido no sentido humano e tal mas do ponto de vista mais material é bom porque ele é uma poderosa justificativa né para as opressões dos negros em especial dos negros mas dos negros dos índios e tal mas um dos caráteres dos muitos caráteres né nefastos do desembarque do racismo científico no Brasil é o fato de que para o racista científico o que que está abaixo do negro o negro é o único é o último ponto da escala né de superioridade intelectual que os 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 brancos teriam sobre os não brancos o que que está abaixo do negro pessoal o mestiço porque o mestiço o negro apesar de ser uma raça para o racismo científico inferior do ponto de vista intelectual ele é uma raça perfeita em si mesma ela é inferior mas ela em si mesma é perfeita ela é uma raça pura mas e o mestiço pessoal o mestiço não o mestiço é um degenerado então se desenvolverão uma série de teorias sobre o mestiço né que são teorias muito ruins de que o mestiço é alguém é é infértil doente porque ele é imperfeito né é como se ele fosse uma uma derrameração tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista intelectual pessoal vocês imaginam o impacto que isso tem sobre um país como o Brasil o impacto é devastador e isso pessoal desorganiza a narrativa que vinha do do romantismo por quê pessoal porque o o romantismo apresenta o brasileiro como um mestiço de branco e de índio o romantismo já tinha a sua perversidade de colocar o negro fora né o negro não faz parte do povo brasileiro por mais que na década de 70 em especial em romances que são chamados de romances de fazenda o Zé de Alencar tenha começado a mexer nisso e a colocar o negro de alguma maneira nisso e tal né com objetivos muito ruins viu com objetivos de justificar a continuidade da escravidão mas ele começa a colocar o brasileiro mas em geral o negro está fora então o romantismo já tem a sua perversidade só que agora a pessoa a perversidade se centuplica porque além de você ter uma justificativa supostamente científica né é que de ciência não tem nada né para a inferioridade do negro você tem uma ideia com status de ciência de que o mestício é um degenerado então esse brasileiro vira um degenerado esse brasileiro que é pensado pelo romantismo como alguém superior que incorporaria as qualidades das duas raças e tal passa a ser uma figura doentia né fisicamente doente algumas pessoas vão chegar ao ponto inacreditável de dizer que ele é infértil né é louco né propenso ao crime o pessoal vai que é do direito estudou os lombrosianistas né escola positiva né ou pelo menos partes da escola positiva que vão ter um peso enorme no Brasil sabe do que eu estou falando né então esse mestiço vai ser visto como alguém degenerado então a narrativa do romantismo se desorganiza a primeira se desorganiza o que é a segunda pessoal a segunda narrativa é uma confusão porque você vai ter desde intelectuais que vão dizer olha gente desiste desse negócio de povo brasileiro não tem jeito abre a janela vejam aí é uma mestiçada é uma coisa que não tem então vamos ver se dá pra fazer nação sem povo porque povo não vai ter não se iludam né desde esses até modalidades diferentes de de branqueamentos modalidades diferentes então é interessante pra quem tiver tempo tiver gosto pelo assunto e tal estudar essas modalidades diferentes porque vão ter modalidades de branqueamento que vão ser muito refratárias aos negros vão ter modalidades de branqueamento super estranhas porque elas vão considerar que existe uma cultura brasileira na qual o negro deu uma enorme contribuição mas mesmo assim vão defender o branqueamento é o caso por exemplo da obra do Silvio Romero que é uma obra super estranha super interessante mas ao mesmo tempo super estranha porque ele vai defender uma mestiçada ele vai construir uma história do folclore brasileiro da literatura brasileira que vai dar ao negro vai considerar que o negro deu uma enorme contribuição ele vai até polemizar com Capistrano de Abreu por exemplo né pra defender o papel do negro e tal mas ao mesmo tempo vai dizer que o branqueamento é positivo possível e bom mas vai ter uma baita de uma posição vamos dizer assim refratária os alemães por exemplo ele vai falar não esses alemães querem roubar um pedaço do território brasileiro uma figura toda curiosa toda interessante apesar de racista de adepto do racismo científico então na verdade essa segunda posição vai ser uma bagunça mas ela vai ter de certa maneira como ponto de convergência dos que mantêm algum grau de esperança sobre o Brasil a ideia do branqueamento que é uma ideia pessoal muito perversa muito perversa porque é a ideia de que na verdade os não brancos precisam desaparecer as características não brancas da cultura brasileira precisam desaparecer desaparecer como pessoal desaparecer pelo influxo dos brancos então traz aí branco quanto mais branco o cara for melhor tenta trazer lá do norte da Europa não do sul da Europa porque quanto mais branco o cara for melhor português melhor não porque já tem português aqui português português não é aquele europeu legal do norte é um europeu meio caído já meio perto da África e tal então essas posições do branqueamento pessoal vão ser posições tremendamente vamos dizer assim refratárias ao povo brasileiro pessimistas em relação ao povo brasileiro que vão considerar o brasileiro alguém meio humilhado o povo brasileiro como alguém degenerado e portanto vão incentivar posturas obviamente pessoal muito opressoras em relação aos não brancos eu não preciso dizer para vocês que isso tem fortes continuidades no pensamento brasileiro às vezes fica em camadas mais profundas e às vezes como em momentos como o que a gente está vivendo agora elas vêm à tona elas explodem aparecem essas posturas de branqueamento a gente viu um tempo atrás o vice-presidente da república no aeroporto falando uma coisa desse tipo de melhoramento racial dos netos então essas coisas estão ali adormecidas em camadas aparentemente são muito profundas mas que não são tão profundas assim só uma coisa que eu não falei pessoal nós vamos dividir essa aula em duas partes vou fazer aqui o freire não dá para fazer em uma hora então a gente vai fazer em duas partes então essa parte vamos dizer assim freire 1 e depois vai ter a outra live freire 2 então vejam pessoal a segunda interpretação é essa interpretação dos branqueamentos que vão ter vão aparecer de jeitos muito diferentes e tal mas vão estar por aí só uma coisa para ser justo pessoal já falei isso na aula passada mas eu quero reafirmar caso as pessoas estejam vendo uma aula só não foi todo mundo que embarcou nessa do branqueamento tá pessoal teve gente que não embarcou então um exemplo pessoal podia ser objeto aqui do nosso curso é o Manuel Bonfim o Manuel Bonfim pessoal foi um grande intelectual brasileiro mas um grande intelectual brasileiro que escreveu na década de 10 na década de 20 vai ser um parceiro do Olavo Bilac que é outro cara interessante um cara muito importante para a cultura brasileira o Manuel Bonfim pensa em educação o Manuel Bonfim é um pensador da América Latina que vai projetar várias coisas interessantes sobre a América Latina é alguém que adverte o Brasil para o o papel dos Estados Unidos é um imperialismo norte-americano então é um cara muito interessante então o Manuel Bonfim é um cara que vai rejeitar essa ideia do branqueamento do racismo científico e tal e tem alguns conservadores que também fazem isso pessoal um exemplo muito interessante de um autor conservador brilhante que faz a gente chorar quando vê os nossos conservadores de hoje dá vontade de chorar quando a gente vê um cara como Alberto Torres mas um conservador e conservador de verdade que vai defender a modernização do Brasil pelo alto pelo papel do Estado o Alberto Torres é contra o racismo científico e contra as ideias do branqueamento isso não tem nenhum cabimento então você tem pela esquerda e pela direita são poucos mas gente que vai antes do Freire que rejeita isso rejeita essa ideia mas pessoal a obra que vai dar um petardo um torpedo que vai questionar frontalmente todos os parâmetros dessa segunda interpretação do Brasil que é essa interpretação do racismo científico barra branqueamento é Casa Grande Senzala então pessoal Casa Grande Senzala é uma obra que é escrita contra o racismo científico e é uma obra que vai ter como eixo por isso que eu falei para vocês eixos de leitura que vai ter como eixo organizador a valorização do povo brasileiro através da valorização do mestiço então é como se o Freire pegasse pessoal essa escala que bota o branco como raça superior depois não sei o que índio negro embaixo e o mestiço como uma lama uma sub raça uma demuneração ele pega esse negócio aqui pessoal e vira de ponta cabeça e escreve uma obra para dizer que o mestiço é uma espécie o mestiço brasileiro ou brasileiro que é esse mestiço só que agora mestiço de branco negro e índio este mestiço na verdade o brasileiro ele é superior do ponto de vista cultural não racial as outras raças é como se o processo histórico de formação do Brasil não por questões raciais mas por questões predominantemente culturais mas não só culturais econômicas também tivesse produzido uma pérola essa pérola é o brasileiro pessoal uma obra dessa tem um impacto enorme tem um impacto gigantesco por que tem um impacto gigantesco porque a elite brasileira era uma elite que se via como branca que se enxergava como branca e o que o Freire fala? o Freire fala vocês não são brancos nem aqui nem na China nem a pau então ele tenta mostrar no livro que depois eu vou no próximo na live de Gilberto Freire 2 eu vou explicar em detalhe pra vocês isso mas ele diz o seguinte olha o elemento fundamental que formou o Brasil a dinâmica fundamental ela é de um lado uma dinâmica econômica a fazenda escravista a fazenda escravista monocultora escravista ela foi o método econômico que forjou o Brasil que criou o Brasil então esta dinâmica econômica somada a uma dinâmica social de miscigenação forjou a brasilidade e qual que é essa segunda dinâmica aqui pessoal? então tem uma econômica e tem uma social essa segunda dinâmica é uma dinâmica provocada pelo seguinte pela formação da família brasileira esta família brasileira pensada como a família aristocrática da casa grande mas também pensada como a família brasileira do conjunto do país ela é uma família formada fundamentalmente por um homem que pode ser negro índio ou branco mas por uma mulher que em geral quase sempre é não branca porque não vieram mulheres brancas pra cá ou vieram em pouquíssimo número os ventres que criaram o brasil os ventres que geraram os brasileiros são ventres de negras e de índias de modo que praticamente não tem branco no brasil ou seja os nossos antepassados são mesmo os antepassados daquelas pessoas que são brancas ele está falando isso em 33 né são antepassados negros e indígenas então todos nós trazemos e o Gilberto Freire vai se divertir muito em ficar olhando as fotos né de ainda no Caso Grande Senzala em outros episódios ficar olhando as fotos daqueles grandes próceres do império e mostrando que na verdade na sua fisionomia né tá a marca na verdade não branca né tá a marca da mestiçagem e isso pessoal era muito impactante na década de 30 porque vejam pessoal hoje a elite brasileira ela é uma elite que fala ah eu sou descendente de alemães né eu sou descendente de suíços italianos né assim isso pessoal não funcionava nesse evento na década de 30 na década de 30 dizer que você era descendente de alemão ou de italiano e tal sabe o que que era era dizer que você era descendente de um pobre morto de fome que acabou de chegar significava isso ninguém queria isso pessoal ninguém queria como é que a elite se afirmava a sua genealogia o próprio Oliveira Viana fez isso fazia isso ele dizia eu sou branco eu sou branco porque porque minha família é quatrocentona já ouviu essa expressão quatrocentão é quatrocentona nós chegamos aqui com o Duarte Coelho no século XVI né então nós somos quatrocentões não chegamos ontem aqui nós somos quatrocentões o que que o Freire faz para ele falar é meu irmão você chegou aqui faz 200 anos 300 anos então a chance de você ser branco é praticamente nula pensem pessoal no impacto de dizer isso numa sociedade em que imperava o racismo científico você dizer que a elite é mestiça numa sociedade na qual o mestiço é considerado inferior doente então o impacto da obra é muito grande ela é recebida por um setor da elite com punhos cerrados a obra chega a ser queimada em São Paulo em Recife o Freire se divertia muito com isso era muito engraçado mas ela chega a ser queimada por conta dessa afirmação então a obra é um petardo nisso e na verdade a obra é uma narração do lento processo através do qual essas raças entraram em contato contato que vai ser narrado por ele vou tratar disso aqui nós já estamos nas cenas do próximo capítulo vai ser narrado com ele por ele como um contato que contém conflito e confraternização entre negros, brancos e índios esse processo lento vai forjar o brasileiro esse lento processo de integração e de miscigenação formará o brasileiro formará o brasileiro através de um processo que conjuga violência e ao mesmo tempo confraternização confraternização pessoal pensada não como festa confraternização confraternização pensado como momentos de integração vamos dizer assim pacífica através de antagonismos que entram em equilíbrio e que criam uma zona de equilíbrio na qual as raças se misturam se misturam do ponto de vista físico através do nascimento de pessoas mestiças se misturam do ponto de vista cultural através da construção de uma cultura mestiça cultura mestiça que seria a cultura brasileira então olhem só que interessante pessoal e com isso eu vou terminando esse Freire aula sobre o Freire número 1 olha que curioso o Oliveira Viana ele diz o seguinte ele faz um elogio das elites em certo sentido mas também uma crítica dessas elites que seriam interesseiras regionalistas desinteressadas do país e tal faz essa crítica e a resultante que ele dá disso pessoal é o que? nós não temos uma nação o Freire o Viana considera que nós não temos nós temos um país um estado nacional mas não temos uma nação é preciso um estado forte poderoso para poder construir essa nação e o Freire pessoal? o Freire considera que o Brasil forjou uma nação temos uma nação temos uma nação temos um povo brasileiro temos uma sociedade com características de permanência temos uma cultura nacional singular o que quer dizer singular pessoal? distinta das outras do mundo que foi forjada a partir desse desse entrecruzamento entrecruzamento pessoal que se deu no mundo privado não no mundo público ele se deu no mundo privado ele se deu na alcova ele se deu a partir do processo no qual a mulher negra escravizada amamenta o senhorzinho e ensina o senhorzinho a falar ele se deu a partir do estupro mas ele se deu também pessoal isso é muito criticado no Freire de forma justa a partir também de relações sexuais consentidas e ao mesmo tempo ele vai dizer até mesmo desejada pelas mulheres negras e indígenas então são as contradições e a riqueza e os debates muito duros mas ao mesmo tempo muito ricos que essa obra do Gilberto Freire traçou então na próxima aula na próxima live que vai ser Gilberto Freire parte 2 Casa Grande Senzala parte 2 eu vou tentar mostrar para vocês no livro no Casa Grande Senzala oferecendo chaves de leitura como é que este processo de forjamento da nacionalidade e do brasileiro se deu nessa visão do Freire que seria uma visão em muitos sentidos vitoriosa e adotada pelo Estado brasileiro como processo formativo do que é o Brasil contemporâneo tá bom? então Freire parte 1 concluída Freire parte 2 é a nossa próxima aula no qual a gente espera eu espero aí concluir com vocês e oferecer para vocês chaves para que vocês possam ler de forma mais interessante e de forma mais fácil esse livro tão importante para o Brasil que é Casa Grande e Senzala tudo bem? um abraço pessoal até a próxima e senzala